Como é que se manifesta de forma eloquente a sua máxima admiração por uma atriz? Aspas, a sua paixão por uma atriz, se ajoelhando aos pés dela. Já que você não está casada com ninguém, eu te peço em casamento, eu arrumo a minha situação para ficar com você. E não diga não porque você não sabe o anel que eu trouxe para você. Você responderei fora do ar. É uma brincadeira de bom tom, a Maria Casadeval está na ordem do dia, ordem do dia, não é? Muito obrigada. Você chegou de Los Angeles agora? Está no fuso? Como é que você administra o seu jet lag? Eu estou no fuso, não. Eu estou no confuso. Eu estou completamente confusa. Boa definição para o jet lag. Pois é, eu acabei de chegar e foi uma viagem um pouco turbulenta, uma questão do voo e essas coisas. O avião? Foi, foi na verdade um avião. A gente teve que voltar para a cidade da conexão porque teve um problema técnico com o avião. Depois pegamos outro voo. Que medo. É, foi. Mas tudo bem, cheguei, graças a Deus, tudo certo. Mas cheguei lá. Você estava fazendo lá, desculpe a minha bisbilhotice. Imagina, eu fui conferir a abertura do festival brasileiro de cinema lá em Los Angeles. E foi legal? Foi muito, belíssimo. O filme A Grande Vitória abriu o festival em grande estilo. E foi legal o festival de uma forma geral? O festival prestigiado, quais as pessoas que estavam lá, mais americanos, mais brasileiros? Não, mais brasileiros, né? Toda a comunidade brasileira de cinema estava, marcou presença. É um filme muito bonito. Quem mais? Bom, muitos atores que foram também prestigiar, os atores do filme, inclusive. O elenco estava quase completo. E, ah, toda aquela polpa, circunstâncias e tal, o tapete vermelho. Foi muito bonito. Eu acho que o mercado de Hollywood, ele está cada vez mais prestando atenção na qualidade dos atores brasileiros. Porque todo mundo sempre sonhou muito com o mercado de Hollywood. O Rodrigo Santoro foi um que conseguiu se colocar muito bem, não é? Como é que você avalia isso? Não deu uma volta por lá? Eu não tive muito tempo para dar uma volta por lá e conhecer muita coisa. Mas eu sei que um dos grandes intuitos do festival é justamente promover esse intercâmbio, assim, entre os produtores, os distribuidores e atores também de cinema brasileiro, que estão morando lá ou que têm alguma intenção de trabalhar com o pessoal lá de fora. Então, o festival presta esse grande serviço. Eu acho importantíssimo. Eu acho que o intercâmbio está cada vez mais frequente entre a arte brasileira e, enfim, americana e várias coproduções. Você está calminha, não é? Eu estou procurando sempre. Eu já te lego, eu já te lego, eu já te lego, eu já te lego. Olha, nós estamos aqui na produtora O2, que é uma das mais qualificadas do Brasil. Eu vim aqui me encontrar com a Maria Casadeval. Ela está me concedendo essa nova. Aliás, você faz de novo isso. Não, você tem coisas espontâneas suas muito legais. Uma delas, hoje você não está de saia, não é? Mas nós temos na nossa vinheta um lance. Bota aí no ar. A Maria Casadeval tem uma coreografia pessoal. Não faz isso aí para a câmera, não. É uma coisa que ela faz com... É uma coisa que te remete às suas origens espanholas. Catalã. Catalã. Sangue quente. Olha que bacana. Faz de novo. É assim. Ela faz assim. Mas é legal isso. É uma marca registrada sua. Você tem que fazer mais. Vai trocar. Bota uma saia lá. Ah, brincadeirinha. Hoje eu estou de Maria, assim. Não é numa presença, não é? Então eu vim de Maria mesmo. Não é Casadeval. É, então eu vim confortável, do jeito que eu gosto de me vestir, com o meu tênis. Estou bem, assim. Olha, a série Lili, a ex, a ex, que você gravou aqui na produtora. Sim. Para a GNT. Para a GNT. Para a GNT. A gente sabe, por informação, que a Lili, que você interpreta, ela é meio louquinha, extremamente ansiosa. Paranoica. Paranoica. Ela é. Estabanada. Ciumenta. E adorável. E adorável. Ela é adorável. Ela tem, na verdade, ela tem uma grande obsessão, que é o ex-marido dela, o Reginaldo. E ela vive atrás desse ex-marido loucamente. Ela faz, só que ela faz de uma maneira muito divertida, encantadora. Mas ela toma antidepressivo. Ué, daí? Mas milhões de pessoas que tomam antidepressivo são adoráveis e estão super bem. Como nós? Talvez, né? Como nós, talvez, né? Fora do ar. Fora do ar a gente fala disso. Fora do ar. Por falar em síndrome de toque, você tem síndrome de toque. A tua escova de dente é uma síndrome de toque. Ai, você sabe dessa. Claro que eu sei. A Maria Casadeval, se ela falar mais do que cinco minutos, ela vai para o banheiro escovar os dentes. Não é. Eu nem comei, hein? Eu até conto numa, tem um espetáculo, uma peça, na verdade, que eu e uma outra atriz do Sátiros até escrevemos e atuamos na peça. Que cada uma conta um pouquinho da sua história e algumas das suas paranoias. E essa é uma das minhas, assim. Eu nunca consigo entrar em cena ou dar uma entrevista sem escovar os dentes antes. Que coisa, né? Pois é. Vem lá da infância? Não, não. Acho que é um hábito que eu adquiri mais tarde, assim. Mas, se não, eu fico muito aflita. Eu não consigo pensar em outra coisa. Mas eu fico só assim, assim. O que mais que era a outra síndrome que eu descobri dela? Que você, quando você está mexendo no controle para aumentar o som do rádio e da televisão, só tem que ter números pares. Ah, parou no sete, não serve. Tem que ir para o oito. Se parou no nove, vai para o dez. Isso é toque total. Não, mas eu estou me curando disso. Você tem psiquiatra? Eu tenho, lógico. Tenho, tenho. Mas eu, desse toque, eu tento me curar, assim. Eu já estou me curando. Eu ouço rádio agora no volume ímpar. Tranquilamente. Ah, é? Quando eu estou bem. Quando eu não estou, tem que estar no par. Agora, dessas características que eu falei da Lili, que estão ali, ó. Ah, muito louco, ansiosa, estabanada, ciumenta, paranoica, tem toque, toma antidepressivo, enche o saco do marido o tempo todo. Onde é que você tem alguma coisa aí que passa para você, da Maria Casadeval? Ah, você é uma pessoa muito aberta, abre o teu coração. Ou nada disso aí se aplica a você. Ciumenta ou sei que você não é? Não sou, mas muitas dessas coisas se aplicam, sim. Por exemplo, ansiosa, que é uma coisa que eu tento trabalhar bastante e ficar mais tranquila, busco serenidade. Então, é uma coisa que eu trabalho bastante. Estabanada. Quem me conhece sabe, eu vivo cheia de roxo, eu me bato aqui, me bato ali. Então, eu sou muito estabanada e também tento cada vez mais tomar cuidado com isso, tomar conta. O que mais? Ciumenta, paranoica, não muito. Um ar louco também. Vira isso, vira isso, vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem mais. Tem toques, tem toques que são esses que você falou. Então, acho que sim, né? Tem bastante coisa que eu... Ah, que lê muito bom. Outra coisa que a gente descobriu. A Maria Casadeval, todas as coisas que ela tem, ela batiza com o nome. Às vezes é bonitinho. O ursinho que chama, tem um nome gracioso e tal. Mas ela batiza, por exemplo, a vitrola dela, a eletrola dela, se chama... Tonico Bonifácio. Tonico Bonifácio. É. E você chamava a tua mãe, que não é uma coisa, é uma pessoa? Chamo. Chama de geni. É, o nome da minha mãe é Tereza Cristina. Tereza Cristina Casadeval. Mas faz um tempo, já que eu come... Começou num dia uma brincadeira, eu falei, ô genitora. E aí ficou de genitora. Ah, ela atendeu o telefone e falou, oi, bela genitora. E aí ficou genitora, genitora, geni. Inclusive, tem amigos meus que agora conheceram a minha mãe depois, que eu brinquei com esse apelido, que conhecem ela como geni. Nem sabem que ela chama Tereza. E ela não liga. É, às vezes ela fala... Pó. Mas eu falo, não, Tereza Cristina, geni, vão achar que eu chamo geni. Eu falo, ah, mãe, qual o problema? Ela tem o porto seguro. Minha mãe é. Tudo, em tudo. Ela teve um problema, que eu sei, que parece que já é público, portanto, não estou cometendo nenhuma indescrição. Ela teve um câncer, não é? Sim, muito nova. Que ela foi desenganada, mas saiu brilhantemente do seu problema. Foi. Graças ao Drauzio Varela. Sim, sim, foi o Drauzio que cuidou de todo o tratamento da minha mãe, ela era muito nova na época, enfim, já faz muito tempo, e na época disseram que mesmo que ela sobrevivesse ao câncer, não poderia ter filhos e tal, e ela conseguiu superar tudo isso, graças a Deus. Coloca umas fotos do Instagram, podemos bisbilhotar o seu Instagram, vai colocando. Ah, o Instagram público. Mas tem um monte de xícara de café, é outro toque seu. É, na verdade, é um lugarzinho que eu mantenho, assim, muito meu, que eu coloco as minhas fotografias, eu gosto muito de fotografia, e a maneira como eu vejo a vida. Mas tem xícara de café recorrente. Tem muito, porque eu gosto muito de procurar lugares gostosos, cafés, enfim, passo tarde lendo livro, estudando sozinha num café, então é um lugar emblemático pra mim. Maria Casadeval, você fez faculdade de jornalismo, nunca exerceu? Nunca exerci, não terminei, mas eu fiz por dois anos, mais ou menos, tranquei a faculdade pra estudar teatro. Fez a escola do Wolf Maia? Fiz a escola do Wolf Maia, mas também, paralelo a isso, fiz muito tempo um curso livre de teatro na Oficina Oswald de Andrade, com Jair Assunção, que é meu grande mestre no teatro, e estudei cinema com o Fernando Leal. Uma coisa que as pessoas me pediram, que eu te perguntasse, me vem com você na televisão, eu pergunto, mas qual foi? Todo ator, toda atriz tem uma encruzilhada, um momento vital que é a grande abertura das portas, não é você estudar com o Wolf Maia, não é você estar na oficina, etc, etc. Sempre tem, ah, esse foi o meu marco. Sim, acho que foi quando eu ingressei na companhia de teatro Sátiros, que era assim, uma companhia que eu já acompanhava de longe o trabalho, admirava muito, então quando eu tive a oportunidade de fazer um teste, entrar para a companhia e fazer parte da companhia e começar a ensaiar um espetáculo e iniciar uma longa trajetória de trabalho com eles, foi muito importante para mim, acho que foi um grande divisor de águas na minha carreira. Mas você não era gordinha. Você era gordinha? Você foi gordinha, não foi? Não, estou dizendo, nessa época da encruzilhada, você já tinha perdido seus quilinhos a mais. Já, já, fui mais gordinha quando era mais nova, porque na verdade quando eu cresci mesmo eu fiquei muito magrela, aí eu odiava, aí eu comi um monte, aí fiquei gordinha, depois emagreci, mas a minha genética é mais ou menos essa aqui que eu estou hoje, é o que eu mantenho hoje. Agora eu vou perguntar uma coisa que você não gosta. Então pergunte. Do Caio Castro. É namoro, amizade ou é o quê? É o quê? Você não gosta, né? Rega disso. Pois é. É tão simpático o Caio, eu admiro muito, mas está rolando ou não está rolando? Qual o problema também? É porque eu prefiro mesmo, é que se eu começo a falar uma vez com uma pessoa, eu tenho que falar sempre e eu prefiro mesmo manter a minha vida pessoal preservada e falar para vocês. Ah, você não vai conseguir, desculpe. Ah, eu tenho conseguido. Tem? Tenho, tenho conseguido. Quer ver como é que eu sei das coisas? Você vai para o Japão com o Caio Castro. Olha só que informado que você é. Mas não é segredo, eu costumo dizer que eu não escondo nada. Eu simplesmente procuro falar, procuro dar prioridade para as coisas que realmente são importantes para mim, divulgar, enfim. Você prefere ter essa parte, é a única coisa que você quer preservar do conhecimento público? É, eu preservo um lado meu que está bem preservado e, enfim, aí o que é público é público, eu falo, converso. No filme, no festival lá em Los Angeles, o Caio trabalha também. Sim, sim, o Caio trabalha. Foram uma ótima dupla de atores. Sim, é, fomos lá, fui prestigiar o trabalho dele e assistir o filme, estava bem bonito. Eu acho que está faltando você falar um pouquinho mais da série Lili A. Ex. Lili A. Ex. Eu falo A. Ex. Ah, então, engraçado porque tem uma menina que é a filha da nossa maquiadora, Siva, e ela também fala, mãe, como é que está a Lili A. Ex? Ela fala assim também. Como você prefere? Ah, eu gosto de dois jeitos. A. Ex é bonitinho. É, charmoso, né? Eu gosto. Então, difícil falar da Lili, porque é tão recente tudo, está tudo ainda muito fresco. Mas é uma comédia. É uma comédia. Essencialmente. É, a série, o roteiro é todo baseado nas tirinhas do Caco Galhardo, que é um cartunista que escreve com muito humor, enfim. E é divertidíssimo de ler o roteiro, de fazer, então foi mais divertido ainda. E a Lili é isso, ela é uma força da natureza, ela é um furacão, ela é paranoica, ela é ciumenta, ela é divertida. E o resto as pessoas têm que assistir, têm que conferir. Vão assistir, vão assistir. Assistam, vale tanto a pena. Nossas homenagens a você. Maria Casadevallo. Quem chegou? Quem chegou que tem a ver com Lili A. Ex? Nós temos... Temos João Vicente. O João Vicente está aí? Faz parte do elenco, tá. João Vicente vai... Eu também quero conversar com o João Vicente. Alô, alô, João Vicente. Lá vem. A seguir, um beijo. Um beijo meu. Considere a minha proposta inicial. Já te falei que a gente responde fora do ar. Você não quer nem ver o anel? Ele é absolutamente irresistível, o anel. Não, não, não. O anel não faz diferença para mim. Isso não é valor? Não. O valor do anel não te interessa? Não, não muito. O que me interessa é o valor do seu pedido. É. Mas eu não uso, ó. Não uso muita coisa. Eu não uso quase nada. Não é? O João Vicente está falando fora. Já, já. O João Vicente. Querida, muito obrigado. Você não se livrará de mim facilmente, te perseguindo sempre. Olha que linda que ela está. Maria Casadeval. Da próxima vez que nos encontrarmos, antes da entrevista, eu te dou a resposta. Amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.